Vamos lá, você vai pegar o solo, no caso essa aqui é a PT100, tá joia, com trilho, o mesmo adaptador com trilho que você vai colocar nela, certo? Você já vai colocar ela quente, tá ok? Munição na câmara, carregador, pronta pra uso. Você já vai colocar ela aqui, trava, porque ela já está quente. Você vai puxar um pouco de lado, por causa dessas alças aqui, vai puxar ela de lado, e se colocar aqui, vai bater e vai ficar jogando pra cima. Coloca de lado, presta muita atenção nessa parte aqui, que é onde vai encaixar o trilho, tá? Então tem que prestar muita atenção nessa parte. Vai jogar a arma aqui, casou no trilho, Ó, deixou um lado, ó, tá vendo aqui? Ó, não tá certo. Se fazer isso daqui, você sabe que não está casado no trilho embaixo. Você pega a arma, abre novamente, força ela pra baixo, Aí, ó, agora sim. Você pode olhar até aqui, ver se você consegue focalizar aqui, a arma tá travada, tá? Olha lá. Acho que não dá pra ver. Mas você mesmo pega, faz a visada de frente, você vai ver que a arma tá firme, ó. Já está firme, não balança nada, a arma já está pronta. Destravou aqui, está pronta pra uso, tá? Dá pra você utilizar a trava onde desce, tá ok? Travou aqui, já está pronta pra uso. Pra tirar, puxou esse pino, abre aqui, puxou outro atrás, abriu de um lado, abriu do outro, tirou a arma novamente. Tá certo? Presta muita atenção numa coisa. Tem que estar certinho aqui, encaixar o máximo possível, forçando pra baixo. Vou esfriar ela agora, porque não é necessidade. Então, tá frio agora. Então aqui, preste uma atenção aqui, tá certinho. Na hora de montar aqui, é o segredo. Você vai colocar a arma aqui, deixa eu focalizar bem aqui. Tem que estar bem justo aqui. Aquela hora, foi porque o cano ficou pegando nessa parte. Tá vendo que agora a arma não tá pegando? Tá corretamente. Mas quando você fecha aqui, aqui, força um pouco pra cima. Por isso que às vezes vai, ó, aí, ó, tá pegando no cano. Então você tem que fazer o quê? Abrir novamente, forçar ela pra baixo, até a hora dela fechar, sem pegar no cano. Porque é muito justo, esse, esse trilho. Ela tem que ficar bem justa. Então se não ficar justa, ó, tá pegando lá. Então o que você vai fazer? Trava o lado do fundo, pega a arma aqui, e puxa ela pra baixo. Ó, vamos fazer aqui na posição que eu tô, de filmagem. Pronto. Agora aqui, aí, um cachorro. Presta sempre atenção. Fez a montagem, olha de frente, vê se tá tudo ok, se o cano está rente pra saída, o resto, normal. Tá? Não, não é pra fazer alimentação nela assim. Você pega ela fria, coloca, e dá o golpe aqui. Por quê? Porque isso daqui é polímero, e a pressão dela é muito forte, do ferrulho. Se você ficar fazendo isso daqui, com o tempo, vai cansar esse polímero, esse plástico. Então você já coloca ela alimentada. Isso daqui é mais pra resolver uma pane. No caso, se der uma pane na arma, você tenha como chegar e fazer o procedimento de pane. Agora eu alimentei ela. Ok? Vou dar o decalque, e vou travar. Mas não é aconselhável fazer isso daqui. É você já montar ela, pronta. Porque você terminou de dar a sequência de disparos, depois que você termina, todo mundo sabe que ela para. Ela vai parar. Ela vai parar aberto. Aí, você vai pegar, colocar o outro carregador, alimentar novamente. Ok? Um abraço.